Eu sou o Zé Luiz Sasso. Eu mixei o filme Areias Escaldantes há 38 anos, um filme totalmente inovador à sua época. E principalmente na parte sonora, que tinha uma proposta totalmente fora do comum para o que era usado ou que tinha-se como padrão, principalmente por ser um filme com som ótico monofônico, um sistema que já caiu em desuso há algum tempo. E nesse sistema, a faixa dinâmica, a faixa de gravação de frequências era muito limitada e o filme fugia muito disso. E daí sim um trabalho tecnicamente complicado, porque eu não sabia como seria o resultado final e que foi bom. Enfim, valeu muito esse trabalho, foi uma grande escola para mim em todos os sentidos. E aqui fica a minha proposta, por que não restaurar ou remasterizar o som desse filme para o sistema digital? Dessa forma, ele poderá ser visto agora, pelas atuais ou futuras gerações, e ter e ver como foi uma proposta de 1985 na linguagem sonora e linguagem cinematográfica de um longa-metragem. E aí E aí E aí E aí